Olá, gente, tudo bem? Olha só, aqui o professor Icacho falando com você e se você vai prestar esse concurso do Tribunal de Justiça Ceará, está preocupado com a parte discursiva, com a redação. Olha só, eu preparei um curso de redação totalmente voltado às características desta banca. Então, lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com as características do texto dissertativo argumentativo. A gente vai apresentar a composição desse texto desde a parte da grafia, como construir a grafia do meu texto, problemas de translineação, aquilo que não pode acontecer no teu texto, aquilo que você tem que usar no seu texto, bom, etc. Até a gente chegar à parte da construção dos parágrafos mesmo. Então, assim, como introduzir, como abrir um parágrafo, como apresentar o primeiro parágrafo, inserir a tese, como a tese vai ser importante na condução desse raciocínio. E aí, todas as migrações, a migração do primeiro parágrafo para o segundo, com quais elementos coesivos utilizar, quais não devo utilizar. E, claro, como você amarra tudo isso dentro da tese e, finalmente, quando você conclui o seu texto, que é a parte final. Além disso, além de apresentar essa aula teórica, eu ainda trago exemplos de alunos meus, de cursos passados, que cometeram erros. E eu vou mostrar, olha, não faça isso, isso aqui é perigoso, isso aqui é ruim. São aqueles erros que a gente mais enxerga quando pega um grupo de redações para corrigir. Então, é provável que você cometa aquele mesmo erro. Então, a gente já vai antecipar e dizer, não faz isso, não faz isso, faz isso aqui deste jeito. Porque, dessa forma, você já chega no dia da prova sabendo como vai introduzir, como vai desenvolver, como vai concluir, quais palavras evitar, enfim, uma série de filtros. A gente quer dar a você filtros e, claro, agilidade na hora da composição desse texto, porque você vai fazer isso de maneira muito rápida, tá certo? Bom, agora uma pergunta muito óbvia. Professor, e haverá correção de redação? Sim. Você vai ter direito a duas redações corrigidas por mim. A gente vai corrigir o teu texto, te dar o feedback, tá bom? Então, após as aulas teóricas, você vai receber uma proposta, vai compor esse texto, a gente vai corrigir, vai te dar o feedback e dizer, olha, tá bom isso aqui, não tá bom isso daqui. E depois você compõe o segundo texto e, no mais, é correr para o abraço. Eu tenho certeza de que você fará uma belíssima redação neste concurso. Conte comigo, tá bom? E aí, se você quiser mais informações, você vai aqui embaixo, eu coloquei outros aspectos na descrição deste curso, tá bom? Então, eu te espero e que a gente se encontre em breve. Valeu, um abraço, tchau, tchau.